Oi, hoje eu vim aqui pra falar 5 canais que eu amo e não perco os vídeos por nada e todos os canais falam sobre cotidianos, sobre relacionamentos humanos, enfim, sobre a vida O primeiro canal que eu vou falar talvez vocês já conheçam, é um canal muito conhecido e é de uma menina incrível que fala sobre coisas super necessárias e que bombou na internet no último ano, que é a Jout Jout, maravilhosa eu sou apaixonada, eu não perco nenhum vídeo do canal dela quando eu descobri o canal da Jout Jout, eu assisti todos os vídeos que ela já tinha postado numa tarde ela é engraçada e fala sobre coisas sérias, é muito criativa, eu adoro todos os vídeos dela outro canal que eu amo é o da Lorelai Fox, eu sou apaixonada pela Lorelai Fox e também amo o Danilo, que é a pessoa que criou a Lorelai Fox e o canal é incrível, também fala sobre relacionamentos humanos, sobre cotidianos, sobre a vida e sobre assuntos sérios de uma forma muito criativa e a Lorelai também dá uns tutoriaizinhos de maquiagem de drag queen que são um arraso outro canal que eu amo e não perco um vídeo e já fiz até declarações de amor pelo canal lá nos comentários dos vídeos, é o canal do Daniel Bonfim, o puta canal que gente, que coisa mais legal, que coisa mais criativa o Daniel é incrível, ele é estudante de jornalismo na UFSC, em Santa Catarina e acompanhar os vídeos dele é uma coisa incrível, eu adoro, adoro, adoro o Daniel também fala sobre coisas do dia-a-dia, fala muito sobre o universo gay e o Daniel tem o poder do chifre do unicórnio colorido e que todos nós poderíamos ter, se não tivéssemos abandonado em algum momento da nossa vida vale muito a pena conhecer o canal do Daniel, ele é incrível o quarto canal dessa lista é o Mais Magenta, que é da Daniela, minha xará e ela também vai falar sobre assuntos muito sérios que precisam ser ouvidos e debatidos e ela vai falar de uma forma super didática e ela tem um jeito muito calmo de conduzir as coisas que ela está falando que é muito bacana e dá uma vontade de continuar assistindo os vídeos dela eu só acho que ela poderia postar mais vídeos ela teve uma fase que ela estava um pouco afastada, agora ela está voltando e eu estou adorando que ela voltou e está fazendo mais vídeos e o último da lista, não por isso menos importante é o canal da Letícia Nakano, o inventário da sobrevivência que ela vai falar sobre uma centena de coisas diferentes desde a experiência dela no curso de artes visuais até DIYs e coisas que ela encontra na rua e lugares que ela vai e sobre de onde vem a nossa roupa aliás, esse vídeo é um vídeo muito bom e é uma queridona, adoro os vídeos dela e eu acho que vale muito a pena conhecer então esses foram os cinco canais que eu não perco nenhum vídeo e eu gostaria que vocês também assistissem, dessem uma chance para cada um desses canais eu vou deixar todos eles linkados aqui embaixo eu vou deixar link para todos eles em algum lugar por aí e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixem o like se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo com os amigos se inscrevam se ainda não é inscrito e deixem um comentário dizendo um canal que eu deveria assistir que vocês acham incrível então até amanhã com mais um dia de veda tchau!